PASCAL Canta povo, canta por um Portugal em paz Por uma democracia, por nascer de um novo dia Canta povo, canta trabalhando pelo pão Com toda a tua vontade, tu ganhaste a liberdade PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Canta povo, canta, canta sempre sem temer No caminho da vitória para fazer a nossa história Tens a liberdade da mão ao teu irmão Pelo bem da nossa gente Construindo sempre em frente PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade PASCAL, povo e liberdade PASCAL, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade PASCAL, povo e liberdade